Sala da nova rapaziada Olha quem ta de volta Rodinho o motofilmador na área Meu irmão Aaaaaaaah Depois de vários dias sem fazer vídeo Estou de volta Firme e forte com os vidinhos agora Agora vai ter vídeo todo dia novamente Aconteceu uns B.Ozinhos ainda Eu parei de gravar mano Ia ficar meio chato fazer uns vídeos Então acabei parando de fazer Uns vídeos Mas agora ta de volta meu moleque E pode levar ai fala pra mim E tu rapaz Vai na Esquincalhau Antiga Esquincalhau Que agora é Brasil Quirin Pode crer? É moleque E que agora Sabe quem que é o dono da Brasil Quirin A Heineken É novo dono da Brasil Quirin agora Bora enrolar um cabo agora Nessa bexiga maluco Bora que bora que bora As entregas ta fraca A semana inteira Nossa essa semana aqui foi um fracasso nas entregas Ta chegando na média de 10 entregas por dia só E dia Dia ruim que sai 10 entregas E ta ruim a semana inteira Normalmente Normalmente é pra sair umas 15 entregas por dia No mínimo Ta saindo só 10 Aí o motoboy chora hein Aí eu osso Vai pra lá ou pra cá fio Decide ai irmão Nossa Só pedrinha voando em mim Falou, falou, falou Vai me enrolar o cabo logo nessa entrega Esse up ai vai virar pra direita ou vai ir reto? Vai irmão decide ai Vai dar certo em cima né Falou, falou, falou Sorocaba Campinas partiu Sentindo Sorocaba Campinas mas é pra Itu que eu vou Vamos enrolar o cabo Nossa moleque doido Vamos enrolar o cabo da BNC aqui maluco doido Eita caminhão Caminhão, caminhonete, sei lá que porra é essa Falou, falou, falou Sentindo pra esquerda, sentindo pra esquerda E vocês por aí ta curtindo a página ai em grau de rua Pra fortalecer o parceiro meu ai que fez a página ai em grau de rua Tá com cento e poucas curtidas parece Vai lá e dá uma curtida lá rapaziada Rapaziada do maluco lá É nóis, ta ligado né Vai que vai moleque doido Nossa, pegar o caminhãozinho na curvinha é osso hein Não dá nem pra deitar na curva, tem que ir da moralzinha Nossa, ta com calor maluco o que falar pra você Tô parecendo o calango no sol Tá foda ai Meu Deus do céu cara É osso Vamo caminhão Vamo que vamo cachorro Que as entrega vai ter que estralar hoje Tá mais ou menos as entrega hoje Não tá normalmente que nem sexta-feira estrala Não tá estralando estralando Mas tá saindo umas entrega pra nós Tomara que bombe de noite velho Agora é mais ou menos vamo ver Umas quatro horas quase Então bora lá né moleque Vai em tu cachorro Enrola o cabo da sua bexiga maluco dordo Pra que chama que eu morri e não morri não Meu irmão Tô aqui Rapaz Tá ligado meu cachorro Ele deu só uma paradinha nos vídeos Ele tá de ponta já moleque Ihhh Tá quase chegando já Vou pegar sentido Por feliz Pego uma subidinha Depois uma descidona meu irmão Dá pra colar um 120 A moto não vai mais que isso Essa porcaria Minha meta 2017 Pegar a meiota Já tá encaminhado Só tô pesquisando Assim que eu achar uma da hora Eu vou abraçar E trocar de moto Pegar uma cgzinha mais nova Painelzinho digital Cheio das nove horas Aí depois já era Aí é só progresso Opa reduzidinha Cuidado com o carro aqui doidão Cuidado ae doidão Passar por aqui Caminhão na rodovia assim É zique hein Tô olhando pra trás Porque senão o bagulho é doido Agora enrola o cabo Achei que essa gizinha Vai 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 O cara não quis enrolar o cabo não Bora lá meu irmão Bora 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 lá E vamos ver se nós chegamos Dez mil inscritos até o mês que vem Rapaziada Se não é inscrito no canal se inscreve aí Cachorro louco Olha a descidora moleque Mete uma quinta Vai bora Meu Deus Que descidora Baluco Cento e dez por hora Acho que se poteiro marca errado viu Uma moto que não tá andando mesmo Ai 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 dai chegando na brasil queria já em vamos dar uma setinha para a direita aqui que é aqui mesmo que vai virar pode descrever cachorreira nossa vai devagar doido cuidado com essa lice aqui no bagulho quanto é o vídeo 5 minutinhos rapidão em fio se está enrolando o cabo mesmo cachorro louco ai 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 é por aqui que nem vai não é pela frente ali vai chegando já tá ligado cachorro nossa senhora vamos caminhãozinho pelo amor de deus lá da paraíba o caminhão sobe para os paraibanos não é cachorro louco vamos bicar ali na frente daquele corcinha